A gente tomando café, minha mãe fez café, meu pai estava trabalhando perto de cá, na lavoura lá, eu vim tomar café, aí tinha aquelas caneca de, umas caneca de uas, tipo de esmalte assim, quebra aquele esmalte por fora e começa a ficar o ferro por dentro. Aí com a caneca daquela na mão, minha mãe, meu pai ficou com a caneca de café dele, meu homem deu a caneca de café, eu segurei, aí quando eu fui levando na boca, que assim a caneca bateu lá no chão, lá no suave. Aí entornou o café, minha mãe falou, segura a caneca direito, aí me deu outra caneca de café. Aí novamente, eu segurei a caneca direitinho, aí senti quando arrancou da minha mão a caneca de café. Arrancou, me puxou assim, bateu lá no chão. Aí minha mãe me deu outra caneca de café, a terceira, segurei mais forte, arrancou da minha mão de novo. Aí a quarta vez eu não quis pegar a caneca mais não. Aí minha mãe, comecei a chorar, chorar, eu não queria pegar o café. Aí eu falei, não, eu não tô jogando a caneca no chão, ele tá caindo não. Tem um troço puxando a caneca da minha mão, tá arrancando a caneca da minha mão, tomando a caneca. Aí meu pai olhou com a minha mãe assim, aí ele falou, é, fez uma oração lá, né. Aí ele falou, pode tomar café, quero café agora. Não, não queria de jeito nenhum. Peguei a caneca assim, bebei na boca, já com medo de trocar a cane da minha mão. Aí não, aí consegui tomar o café. Foi duas coisas que aconteceu ali, não vi nada, mas aconteceu isso. Mesma coisa é, senti arrancar mesmo, segurando uma coisa na mão, chegando daqui pro chão e arrancar. Sentia desse jeito. Segura sinal, tem uma coisa ali. Retro colorado. Transcrição e Legendas Pedro Negri